Bora falar agora da operação da Secretaria DF Legal, que acontece nesse exato momento. Falei ainda pouco, agora lá na quadra 4 do Parkway. Quadra 4 lá do Parkway. Rapaz, qual caiu aqui? Esse cara tá aqui desde o começo do jornal. Tenho quase certeza que é o dono da casa. Ih, rapaz, ele tá orando, olha lá. Ele tá orando ali, vocês viram? Ele tá orando ali, porque do condomínio que nós avistamos, só falta a casa dele pra ser derrubada. Só falta a casa dele pra ser derrubada. A informação que a gente tem é que tem mais gente dentro dessa casa. Vamos fazer o seguinte, nós estamos mostrando isso ao vivo. Abre mais a imagem pra vocês verem aí que a parte do condomínio que estaria irregular já foi toda derrubada. Só falta essa casa. O morador da casa está em cima da casa, tá orando inclusive. Gustavo Schwab tá lá embaixo, hein? É agente de copo e também nós estamos lá embaixo. Gustavo, me conta mais, como é que é a situação de momento aí, meu irmão? Que ele é cara em cima da casa, ele é o proprietário da casa? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha, a gente tá aqui localizado na entrada do condomínio. Inclusive, nós tivemos essa entrada negada por parte da polícia militar alegando questões de segurança. Mas estamos acompanhando aqui do lado de fora, conversando inclusive com os moradores desse condomínio. Porque essa ação do DF Legal não é novidade aqui. Já foi realizada outras quatro vezes, outras quatro casas já foram derrubadas aqui. Essa é a quinta. O grande lance, Fred, é que dentro da casa, que é alvo da ação de hoje, existe uma mulher lá dentro, juntamente com um filho de um ano, que inclusive, segundo a família nos alegou, tem problemas respiratórios. Na conversa com a família, inclusive, o que ficou claro aqui pra gente, Fred? A questão da escritura, do terreno, do uso, é uma briga judicial que leva mais de um ano. Existe uma briga judicial justamente pra conseguir essa cessão de direitos, pra conseguir utilizar esse terreno. Enquanto isso não se resolve, o DF Legal vem aqui e faz as operações que é em estado a fazer. O que tá pegando agora aqui na área, justamente porque o que o DF Legal alega é que como essa casa, a ação de hoje, não está concluída e não teria gente morando, o DF Legal poderia aparecer sem aviso prévio, o que os proprietários do imóvel negam. Dizem que essa casa já está pronta há mais de um ano, inclusive, há mais de um ano essa família mora no local e que não receberam nenhum aviso prévio. Nós questionamos novamente o DF Legal pra saber sobre essa questão da moradia, se realmente não teve nenhum aviso prévio, por que que eles alegam que a casa não estava pronta, sendo que a família alega, sim, que a casa estava pronta, mas até o momento não obtivemos resposta. O que nós sabemos também, a energia foi cortada, a água foi cortada, o Corpo de Bombeiros vem aqui, presta apoio, caso seja necessário algum tipo de atendimento, e nós pedimos também pra que o DF Legal venha até aqui a nossa equipe do lado de fora, já que nós não podemos entrar, pra prestar os esclarecimentos, não só pros proprietários dos imóveis no condomínio, mas também pra toda a população de Brasília que acompanha o balanço geral, mas até o momento não obtivemos resposta, inclusive, disso. Fred, ninguém também explicou pra gente quem foi que fez uma possível denúncia, se houve Ministério Público junto pra poder instar o DF Legal a estar aqui no local, mas até o momento a gente aguarda retorno do DF Legal sobre esses questionamentos. A pessoa está dentro da casa, a moradora está dentro da casa, com uma criança de um ano, são três crianças que moram ali, inclusive, é uma família com pai e mãe, três crianças menores de cinco anos, que moram aqui há mais de um ano. A gente aguarda aí o posicionamento do DF Legal pra saber se de fato eles já sabiam da existência da moradia aqui nesse local. Fred. Olha só, Schwab, o DF Legal mandou aqui pra gente, pra nossa produção, uma nota, e nós vamos ler juntos. Nós vamos ler juntos aqui. Diz o seguinte, nota DF Legal. A Secretaria DF Legal informa que realiza a operação nesta quinta-feira, dia 11, na quadra 4 do Parkway, para concluir a remoção de edificações em terreno parcelado irregularmente. O endereço já havia sido alvo de outras operações nos últimos meses, com saldo de quatro construções removidas. Hoje a pasta atua para retirada, para retirar mais uma edificação e desconstruir arruamentos no local. Então o que me diz essa nota é que as casas ali já estavam derrubadas? É isso? É isso? O que me diz essa nota aqui é que, nos últimos meses, quatro construções já foram derrubadas. Então são essas outras que a gente vê, hein? O que me diz essa nota aqui? Hoje a pasta atua então para retirar mais uma edificação, que então é só aquela casa ali que falta, e a desconstruir arruamentos no local. Arruamentos, gente, é essa parte aqui, ó, onde tem os bloquetes, que eles estão tirando os bloquetes, viu? Tirando os bloquetes. E o DF Legal está dizendo aí que vai derrubar essa casa. Nós vamos esperar aqui, nós vamos esperar aqui o que vai acontecer, até porque tem três crianças ali dentro, e os bloquetes estão aí sendo retirados. Daqui a pouquinho eu volto para esse local, porque a gente não pode ficar com o helicóptero ali, muito tempo. Falei que eram os bloquetezinhos, não? Falei que eram os bloquetezinhos? Estão tirando a rua agora. As edificações já tinham sido retiradas, vão tirar os bloquetes, e estão dizendo que vão derrubar aquela casa. Vamos esperar, porque lá dentro tem três crianças, só peço muito cuidado. Só peço muito cuidado, e a gente vê o morador em cima da casa também. Schwab, qualquer novidade também, meu irmão, me chama, tá certo? Tchau, tchau.